Então galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra hoje. Sexta-feira, dia 9, se faltou alguma live, comenta aí, você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. E às 17h, a Super Live da Rolê da West FM com Eric Lani, galera, às 17h no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje. E também, a Super Live Piseiro do Vaqueiro, com a participação do Caninana. E também, Márcio Bala. E muito mais outras atrações, você não pode perder, às 17h30, no YouTube. E também, você vai curtir o São João do Palco MP3, também no YouTube. Dará início às 19h com o Hugo Henrique. E Luanzinho Moraes, rola às 20h, também rola no YouTube, galera, a Super Live São João do Palco MP3, nesta sexta-feira, dia 9. E também, você também não pode perder a Super Live de São João, do Aldemar e Coelho. Com elas, às 20h. E ainda, a Super Live do Levado, com o Alisson Levado, às 20h também rola no YouTube. E também, galera, você vai curtir uma Super Live do Edgyune Oliveira e Leilani. Rola também no YouTube, às 20h. Link na descrição. Já vamos conferir a próxima. E também, você vai curtir também a Super Live do Alexandre Leão, que rola também no YouTube. E no Instagram, do Alexandre Leão. Às 21h, você não pode perder. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Sexta-feira, dia 9. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Com o nome do Artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.